Como é bom poder estar com você, eu sempre tive em você uma companheira, amiga e namorada. É muito bom saber que a chama do nosso amor continua acesa para comemorarmos esse dia que nos pertence, o dia dos eternos namorados, na minha vida brilha o sol da felicidade, você, você é mais que um sonho, é a realidade que reina a soberana trazendo esperanças de um futuro cada vez mais longo para nós dois. Nosso dia a dia às vezes nos faz ter algumas falhas, mas o amor supera tudo e logo vem a calmaria. Quero hoje desejar a nós dois o mais especial e o mais inesquecível de todos os dias. Peço a Deus que a confiança, a fidelidade e a honestidade sejam sempre a paz.